Cala, filha da puta! Toquei uma ferida? Eu que vou tocar na sua. Primeiro você precisa me acertar. Depois de dar 111 de dano, ele tem essa paixão! Foi o Kian bater na Karina e Boris. Boris tá na sua terceira e última rodada de vida. Eu tentei, amigo. Pera, o Dami tem mais um... Então o Dami não morre ainda! Não, é isso. Ele tem mais um turnê. Então... É o que você falou. Dá pra salvar os dois! Poderia, se o Kian não desse um passo pra frente e finalizasse o Boris. Explodindo a sua cabeça com o pé dele. Vai pro inferno! Você tá morto, Boris. T-Bag. Ei, Boris, foi da hora, cuzão! Tamo junto! Caralho, maldezeira. Cuidado com o microfone, hein? Caralho, maldezeira. Você quer pensar o que o Boris tava pensando antes de morrer? Nos últimos segundos de vida dele? Pode falar isso, se a gente perguntar as culpas. É porque, na verdade, antes quando o Boris viu o Damiro sendo atacado, ele começou a chorar muito. Porque ele começou a perceber que talvez eles não tivessem juntos cumprindo o maior objetivo da vida deles, que era terminar com o diabo. E o que tava passando nos últimos momentos de vida? E o que tava passando nos últimos momentos de vida? Vendo o Damiro morrendo na sua frente? Que eles falharam. Maior objetivo da vida deles... Talvez não seja completo por nenhum dos dois. Um dos grandes objetivos era eles completarem juntos como o resto da família, e talvez nenhum dos dois esteja vivo pra completar. E com a visão terrível do seu irmão morrendo na sua frente, completamente desfigurado, o Kian te rouba qualquer chance de concluir o seu objetivo. Caralho. Nossa, eu sempre fico muito triste quando um player morre na mesa. Tristeza, gente, que tristeza. Vocês veem que algumas tatuagens do Kian tão se apagando, ele tá cheio de sangue e algumas tatuagens começam a se apagar. Nenhum de vocês vai sair vivo. Nenhum de vocês vai sair vivo.